O medo. O que podemos aprender sobre o medo? Um, que ele é antagonista da coragem. Então, não tem como você ser uma pessoa corajosa se você não sentir medo. E a partir do momento que você sente medo e ainda assim você enfrenta esses medos, isso te faz uma pessoa corajosa. E às vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho coragem, ah, eu sou tão medrosa. Você se tornaria medrosa por si só 100% se esse medo te paralisasse e você se escondesse e você, aquilo que você colocava ali, colocasse na sua jornada, que você não fizesse mais mesmo. Ou seja, vou fazer outras coisas e chegou ali o dia da minha prova, por exemplo, nem vou fazer a minha prova. E como evitar que esse medo transforme a sua jornada num pesadelo? Primeira coisa que toda jornada que a gente escolhe, toda batalha que nós escolhemos, se o nome já é batalha, se o nome já é guerra, se o nome já é enfrentamento, obviamente que vai ter um processo de dor. Não tem como se livrar disso, tá? Então, tudo que você for abrir mão, tudo que você tiver que abdicar em prol de um sonho, vai te causar um certo tipo de dor. Mas eu costumo dizer pra vocês que quando o desânimo bate, quando a gente percebe que estamos sem a motivação que precisamos pra manter a constância na nossa jornada, identificamos principalmente quais são os nossos pontos cegos, quais são as nossas falhas. Então, se você percebe que você é influenciável, seus aspectos externos te deixam muito insegura, se você ficar pegando um monte de informação, você se perde na sua jornada, você perde o teu foco, você começa a acumular funções que ficam tudo péssimas e não fica boa em nada, ou bom em nada. Então, a primeira coisa é identificar isso. Identificando esses pontos cegos, essas falhas, você cria ali um trajeto de como você precisa evitar. Então, tá, se eu tenho a predisposição em acumular material, se eu tenho a predisposição em ficar acumulando muitas tarefas e depois eu não dou conta. Então, você vai anotando ali. Se tudo que eu vejo me afeta psicologicamente e eu não consigo engrenar, né? Muitos de vocês falam que é PEC, é outro sobre a economia, a situação do Brasil, a política. São N situações que eu estou nisso. E como é que apesar de viver no mesmo Brasil que você vive, na mesma situação econômica que o Brasil vive, como é que pessoas, apesar disso, e eu não falo quem está bem financeiramente, mas quem não está bem financeiramente, eu tenho muitos alunos que estão passando por dificuldades e conseguem manter essa constância. O que que eles usam em favor deles? Quando a coisa aperta, que eles percebem que estão se perdendo, eles identificam o ponto cego deles, eles se afastam estrategicamente daquilo que vai ao campo externo afetando demais o interno. Eles elaboram um planejamento estratégico em cima disso, né? De evitação, de proteção, porque sabem que é igual, vamos supor, ah, eu quero fazer uma dieta, né? E aí você vai no mercado com o seu marido, você compra suas coisas gostosas, saudáveis, né? E o seu marido compra coisas gostosas e não saudáveis, enche um outro carrinho de chocolate e leva tudo pra casa. Digamos que essa casa é a sua alma, é o seu coração, e leva tudo ali dentro. Aí, no momento de fraqueza, o que você está acostumado, qual é o comportamento que você está acostumado? Automaticamente, de modo impensado, você vai atacar o doce. E aí, o que você faz para evitar isso? Você nem traz pra dentro da tua casa, e não trazer pra dentro da tua casa, como é que você faz? Você nem olha para o chocolate, entende? É a mesma coisa olhar para os seus gatilhos, facilitar os seus gatilhos ruins. Então, se eu tenho mania de acumular material, e eu percebi que isso não me leva a nada, eu tenho que construir um bom material, eu tenho que entender qual a forma que eu aprendo, eu tenho que entender que não adianta eu ficar copiando o que o outro faz, então, eu vou focar só nisso, e mesmo que eu fique insegura, eu vou nisso, porque isso eu nunca fiz, eu sempre acabei cedendo, né? Que é quando você cede aos chocolates, quando você cede aquilo que você sabe que você não deveria fazer. Então, se tem essa fraqueza, não estando à vista dos seus olhos, na hora que aquela frustração bater, que você automaticamente for ter aquele trajeto ruim, isso não vai acontecer porque não está mais à sua vista. Você já sabe quem você é, e por saber quem você é, que você coloca esse processo de planejamento para que, sem clareza, você não haja por impulsividade. E aí, por que eu estou dando toda essa volta para falar sobre o seu medo? Porque é um círculo vicioso, né? Você, a questão do medo aqui da ponta e da coragem lá no final, está aqui nesse trajeto, daquilo que você vai traçando, para aí você vai percebendo que, olha, não trouxemos um monte de chocolate, estou tendo que abdicar um monte de coisa, estou sofrendo no começo desse processo, mas vou insistir nisso, porque lá na frente eu vou começar a ver alguns resultados, e os resultados estão aonde? Quando você tem o seu material bem montado, quando você percebe que o processo de memorização precisa estar relacionado à forma que você aprende, no seu tempo, não o tempo que as pessoas ditaram regras por aí, no seu tempo, e olhando com muita clareza aquilo que você não esteja repetindo, né? Então, você traça quais são as suas repetições de falhas, quais são os seus pontos cegos, e no momento de tempo em tempo que você olha ali, você sempre olha isso aqui, era o que eu sempre fazia de errado. Aí você está lá inseguro, bateu aquela insegurança, aquele medo, aí você olha aqui, hoje eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes? Não, não estou. Ah, eu estou morrendo de medo que não dê certo, mas aí é a hora que você fala com você mesma. Ok, eu estou acostumada, na minha zona de conforto, agir assim, porque eu sei que geralmente vai dar errado, mas eu estou acostumada a me recuperar com isso que dá errado, que para mim isso não é mais novo. O velho, a dor velha, a gente não tem tanto medo mais. Nós temos medo da dor nova. Ah, eu quis arriscar, eu quis mudar. E se você ver como a gente, como é uma incongruência de pensamento, né? Porque eu é erro, falha é falha, independente se você tentou uma coisa nova, independente se você está cometendo os velhos erros de sempre, a não vitória é a não vitória. O não conseguir é o não conseguir. Só que o processo de evolução está relacionado a desenvolver novas habilidades. E apesar dessas novas habilidades podendo não ser aquilo que vai trazer o que você quer, que é um risco, assim como a morte, né? Nós vivemos a nossa vida correndo risco, podemos morrer a qualquer momento, mas vivemos como se não fôssemos morrer, né? Não pensamos nisso. E não pensar nisso nos traz as capacitações de querer buscar mais, de querer se cuidar. Porque se você ficar olhando ali para o abismo da morte, você fica ali vivendo a vida muito doidamente e sem pensar no futuro, porque você sabe que a qualquer momento você pode morrer. E é verdade, isso é uma certeza. A qualquer momento podemos morrer. Então, por que que sabemos? Sabendo disso, a gente consegue ter constância em relação a buscar os nossos sonhos. A gente consegue olhar lá para o futuro, olhar aquilo que a gente tem medo, de olhar aquilo que a gente quer para nós, sem olhar o fato fundamental e real que é a morte. Porque a gente joga a nossa visão lá na frente para não focar nesse aspecto negativo. A morte é um aspecto negativo. Todos nós temos muito medo, muito medo. E isso é real. Então, da mesma forma, quando você vai montando a sua jornada e vai tentando desenvolver novas habilidades e vai tentando novos processos que são diferentes, obviamente que a tua mente vai travar um pouco porque aquelas conexões não existiam e você está começando a fazer. E como essas conexões, como a dor, como os velhos hábitos, a sua mente já estava acostumada, ela cria um processo de enganação para que, olha, fica aqui. Essa dor, essa derrota, você já conhece. Você sabe que você é capaz de suportar. Será que, como a dieta, né? Estou passando tanta fome, estou sofrendo tanto, será que eu realmente vou conseguir emagrecer? Porque às vezes a gente começa a fazer uma reeducação alimentar e demora para a gente ver a balança mudando. Às vezes a balança nem muda, mas você está trocando. A sua gordura, ela está sendo queimada e metabolizada. E você, apesar de talvez a balança não modificar, você não está visualizando, mas a sua gordura está se esvaindo. O seu corpo está se moldando novamente. Mas somos imediatistas. A gente quer um número ali, a gente quer um resultado muito rápido. Isso não acontece. Por isso que muitas pessoas acabam tendo compulsão alimentar, voltando a comer da forma que comiam, porque não tem paciência de construir as coisas. Somos acostumados à geração fast food, às saídinhas rapidinhas, a ir para o Tinder, tudo muito raso, tudo muito... sem se aprofundar em nada, né? Que é essa questão de tudo que é muito fácil, né? É o que essa nova geração está tendo acesso. E a mesma coisa acontece com a gente, porque nós somos impactados também com todo esse processo rápido de ter algo. E aí, você com esse comportamento, conhece pessoas, marqueteiras nas mídias que ficam oferecendo isso. É a mesma coisa de quando você sabe que você vai ter que escolher algo e sofrer por esse algo, e você não quer sofrer, porque talvez se entupir de medicamento, talvez se entupir de milagres te traga um certo conforto, um conforto ilusório. E aí, quando você vai ver, você gastou um monte de dinheiro nisso e continua na mesma coisa sem sair do lugar, mas a pessoa criando um gatilho de ilusão ali de que está dando certo, né? Os anos vão se passar e você vai perceber que não adiantou nada. Ou, às vezes, custou muito caro outros aspectos da sua saúde, tanto mental quanto física. Então, são essas questões que nós precisamos ir pensando em relação a novas habilidades e comportamentos, que apesar de ser um risco, é um risco novo que precisa ser feito porque a partir disso é que você vai se pulindo. A partir disso é que você vai cortando todos os acessos e facilidades e vícios comportamentais que durante muitos anos você foi acumulando e agregando no seu dia a dia. Sem mencionar que muitas vezes fazemos escolhas influenciadas pelos outros. Eu costumo dizer para vocês que muitas pessoas vêm para o mundo de concursos públicos pelas questões erradas, por baixa autoestima, por medo de passar no processo seletivo, de repente já passou e passou um grande trauma de ser mandado embora de um setor, de não sentir que está ali, que tem ali a estabilidade, que ficar à mercê do outro. Então são coisas que vão acontecendo ali que faz com que a pessoa escolha o setor público e de repente ela nem gostava, ela não tinha desenvolvido a habilidade de ter o prazer em estudar. Nunca conheceu uma forma, nem teve incentivo familiar desde a primeira série até a faculdade ou até o ensino médio em relação aos estudos. E sabe que para conquistar aquilo que ela está só visualizando lá, que é a tal da estabilidade, ela tem um muro muito grande antes disso, está lá e ela aqui um muro de concreto. E como pular esse muro? E aí algumas pessoas vão apresentando para fazer um buraco nesse muro para passar para lá e a pessoa não consegue passar porque os nossos conceitos neurais eles são realmente muito complexos e tudo aquilo conforme a gente foi construindo na nossa base externa, na nossa base cultural, religiosa e familiar, além do muro que você já visualiza que está relacionado aos seus estudos e a melhor forma de estudar, você tem todo um iceberg mais profundo aí em relação a como as suas construções psíquicas foram feitas e não é fácil nada disso porque é importante eu comentar sobre todas essas camadas com vocês para que toda vez que vocês vêm até nós, toda vez que nós precisamos trabalhar diversas questões e você só está focado em cima da hora em querer organizar isso ou sente as dificuldades e aí a hora que a gente chega será que escolhemos pelas razões corretas será que você gosta realmente disso o que é que de fato você gosta de fazer eu já conheci várias situações que pessoas que no final das contas perceberam que tinham escolhido a jornada que não tinha sido uma escolha real dela ela tinha escolhido pelos medos pelos traumas pelas razões erradas então é muito importante refletir os motivos porque a partir do momento que você tem certeza que as suas razões são corretas você consegue olhar além e você vai se desafiando e vai aceitando esses desafios de mudança com o coração e a mente mais aberta e apesar do medo você tem consciência que a coragem tem e nesse meio aqui ó nessa jornadinha aqui nesse trajeto você vai se disponibilizando a se testar a se testar até encontrar a homeostase até encontrar aquele equilíbrio que você precisa pra começar notar que está subindo que está que está saindo daqui de onde se paralisou até aqui mas degrau por degrau consegue realmente construir uma boa jornada uma jornada que faça você sentir bastante orgulho independente do tempo que levar tá bom beijão abraço fordiosa tchau tchau tchau